As novas regras do rotativo do cartão de crédito entraram em vigor nesta segunda-feira. O Conselho Monetário Nacional proibiu os bancos de deixar clientes no rotativo por mais de um mês. O crédito rotativo funciona como um empréstimo de emergência, parecido com um cheque especial, que é cada vez menos usado. Com isso, quem não conseguir quitar integralmente a fatura depois de um mês no rotativo, terá a dívida parcelada com juros menores a partir de maio. A taxa de juros cobrada de compradores que usam o rotativo é a mais cara do mercado. Uma dívida no cartão cresce quase 500% em um ano. Com as mudanças, o cliente ainda pode entrar no rotativo quando fizer apenas o pagamento mínimo. O saldo devedor, no entanto, deverá ser quitado em até 30 dias, ou então será automaticamente parcelado pelo banco.